O setor cultural foi um dos mais afetados com o confinamento por causa da pandemia de Covid-19 e está lentamente a retomar a atividade. Na maioria dos casos, as iniciativas ainda são uma mistura de atuação ao vivo com transmissão via internet. É o caso do Live Europe que reuniu este fim de semana artistas em palcos de 16 cidades europeias, incluindo Bruxelas na Sala Anciane Belgique. Há uma sensação boa estar aqui. É como beber água com gás depois de agitar a garrafa e fazer um repuxo. É assim que me sinto. Mas continua a faltar o convívio em palco com mais músicos e o público a vibrar a poucos metros. Estou muito feliz por podermos atuar, mas ainda não é como antes. Não há outros artistas, há apenas um camarim. Estamos só nós os dois aqui. É muito estranho e um pouco triste também. Estou feliz por poder fazer um espetáculo em palco, mas ainda é um pouco estranho. O Concerto Live Europe é uma iniciativa para ajudar salas de concertos icónicas que são conhecidas por promoverem artistas emergentes. Desde 2014, graças a esta colaboração, conseguimos efetivamente ter impacto concreto com base nos apoios financeiros para a criação que nos chegam da União Europeia. Há um aumento do número de artistas europeus emergentes que fazem digressões em salas todos os anos. O programa Europa Criativa, que apoiou o Live Europe, é uma das rúbricas do Orçamento da União Europeia para os próximos sete anos, que deverá dar apoio ao setor cultural. Tchau! 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 Tchau!